No início da madrugada do último domingo, dia 22, dois jovens foram assassinados a tiros na rua São Silvestre, esquina com a rua São João, bairro Matadouro, em Pedreiras. As vítimas foram identificadas como Gustavo da Silva e Silva, de 21 anos de idade, e Francisco das Chagas de Freitas, vulgo Chagas Tatuador, de 39 anos, natural de poção de pedras. Segundo informações, dois indivíduos chegaram em uma motocicleta e armados com arma de fogo. Um dos elementos desceu do veículo e efetuou vários tiros em um dos jovens. O outro tentou correr, mas foi acompanhado e alvejado com vários tiros. Ambos morreram ainda no local do crime. Em seguida, os indivíduos fugiram, tomando rumo ignorado. Cápsulas deflagradas de munição de pistolas foram recolhidas no local. A Polícia Militar do 19º BPM e a Polícia Civil da 14ª DRPC estiveram no local fazendo os primeiros levantamentos para iniciar as investigações e tentar descobrir a autoria e a motivação dos crimes. O senhor José de Ribamar é avô e pai adotivo do jovem Gustavo da Silva e Silva, de 20 anos de idade, que foi brutalmente assassinado no início da madrugada do último domingo aqui na cidade de Pedreiras. E ele veio aqui à delegacia em busca de informações sobre o homicídio desse rapaz. Nós fomos deitar sete horas. Tinha chegado o interior enfadado e aí fomos deitar sete horas. Ele entra no quarto e me pediu um dinheiro. Até disse que não ia dar para ele não sair. Para ele não sair. Mas depois eu resolvi dar porque ele saía mesmo, ele ia desesperado. Quando a gente soube do assassinato do Gustavo, a gente já estava com umas duas horas que não dormia. E acordamos e parece que tinha algo que estava nos avisando que estava acontecendo algo errado. Aí, umas duas horas que nós não dormíamos, o telefone tocou. A colombiana do bar que tem ali perto do Matheus ligou para a gente, que já era conhecido o nosso. E o Gustavo já tinha trabalhado com ele. Aí avisou que tinha acontecido essa morte lá no matador. Nós também não avisamos nem que tinha sido dois. Ele acostumava a andar com esse outro rapaz que também foi assassinado? Não. Uma vez eu vi ele no garrafão lá, o rapaz. Até tomando uma cerveja, mas outro mais. O Francisco das Chagas. O Francisco das Chagas. Mas eu não sabia se ele tinha algum envolvimento. Para mim, ele era inocente. Ele fazia de tudo para não mentir para nós. Ele dizia, papai, no dia que eu usar uma coisa, que eu fizer uma coisa, eu digo para você. Por que é que eu lhe peço cinco reais, dez reais ou vinte reais para não fazer esse tipo de coisa? Agora, vez em quando, quando uma pessoa me pede para me deixar ele no lugar, eu a vez ele me dá dez reais, vinte reais. Nesse dia desse, eu fui deixar um lá na atriz dela. Era um casal de gente, eles me deram vinte reais. Ele tinha filhos? Tenho um filhozinho de dois anos. Eu ia fazer agora em setembro. Então, o desespero mais dele é porque ele largou a mulher e ele era muito pegado com o filhinho dele. Ele, até antes de morrer agora, uns três dias, ele perguntou para a mulher se ainda tinha chance de voltar e ficou de sábado lá. E aí não foi para ver se ainda conseguia voltar. Porque aí se estivesse morando junto, para mim era uma alegria, porque a gente... Eu tinha o prazer de sustentar ele como eu vivia sustentando, até a família dele, mas que ele vivesse em casa tranquilo. Diante de toda essa situação, o que o senhor espera das autoridades competentes? Eu espero justiça, né? Eu tenho certeza que, em cima do que eles são competentes, eu acredito que eles querendo fazer justiça, se faz. E eu acredito que não é fora do alcance deles de querer fazer justiça, não. Eu acredito que aí a justiça, eu acredito que as autoridades vão fazer justiça.